Fantasminhas, pra você participar do sorteio é muito fácil Você vai entrar no primeiro link na descrição que vai ser essa página aqui Você vai clicar aqui pra seguir a página da Alfa no Facebook, clica aqui no azul Depois que abriu a página vocês clicam aqui em curtir Depois disso você já pode fechar a página Feito isso você clica em continue Depois você vai na página da Kogar, clica aqui no mais um Clica em visite o Facebook da Kogar Curte aqui, pode fechar a página Depois você clica aqui em continue e vai para o Instagram da Alfa Você clica aqui e aperta aqui no azul pra você ir pro Instagram da Alfa Feito isso você clica em seguir Depois que seguiu você pode fechar a página E vai aparecer a opção do canal, pra se inscrever no canal Você clica aqui no mais um, clica aqui em subscribe E se inscreve no canal da Alfa Depois você fecha a página do canal e clica em continue E pronto, você está participando do sorteio pra ganhar um lindo headset